Música Então meninas, vamos fazer aquele modelinho Que está ali Eu vou fazer umas medidas Que eu tenho aqui, caso vocês queiram É só alterar Eu deixei aqui uma margem De dois centímetros Que eu vou desenhar A parte de cima E a parte da saia junta Para vocês entenderem bem Vou começar com a base de uma blusa tradicional Com as costas de 22 E um pescoço de 8 Só a frente eu vou desenhar Não precisa desenhar as costas não 8 por 8 E vou desenhar um pescoço redondo Só para vocês acompanharem E ter uma noção Que tudo parte de uma base Vou desenhar também uma cava Com 22 Mesmo tamanho É bem grande o tamanho Aqui uma linha reta Só para vocês entenderem O busto Está 110 a 27,5 Pode ser um pouco maior Porque eu vou alterar Mas eu vou fazer conforme as medidas Para vocês conseguirem acompanhar certinho O comprimento do corpo Até a altura da cintura Esse eu vou fazer com 47 Mas é um pouco opcional É 47 E é tirado dessa linha de ombro Até a altura da cintura Onde você tirou A minha cintura Nesse caso aqui Eu vou desenhar também Para vocês terem uma ideia E depois eu altero Né 23,5 E vou fechar Uma blusa base Só para vocês entenderem bem Tanto que até emendei o tecido O papel já Para ter uma Uma alterações Aí o comprimento Da saia Eu chamo de saia É como se fosse saia Eu vou fazer com 60 centímetros Opa Vou fazer com 50 centímetros Que é o que deu meu papel aqui Eu faço assim Eu começo uma coisa Eu já mudo outra Mas é só para vocês entenderem Ele está bem comprido Porque para mim Não daria esse comprimento Aqui essa linha de baixo Eu vou me basear Pelo quadril Que é 29 E eu fecharia O A lateral Para vocês entenderem É uma base De um vestido tradicional Né Uma base tradicional De um Uma blusa e uma saia Agora nós vamos alterar Para aquele modelo Que vocês viram Vocês viram Que ele tem como se ele fosse Um degote V Eu vou tirar Três aqui E vou levar Na altura do Da cabo É opcional Tá A altura também Então vai ficar bem legal A altura da cabo Esse é um degote V Esse dois que eu deixei Vai ser para botar Aqueles transpassezinhos De botão Ele não vai botar É só para ficar bonito Né Aqui A altura também A altura de ombro Largura de ombro Eu vou começar com Quatro Cinco Quatro Cinco Viu como é que aconteceu Vou mudando Né E Seria a cava aqui Mas eu posso descer Um pouquinho mais Porque ela vai vir aqui Ó Certo Já vamos alterar Aqui também Ela pode ir um pouquinho Mais atrás O que? Uns Sete centímetros Vou botar Sete centímetros E aí ficou Aquela cavona grande Que vai lá atrás Né A minha saia Aqui na cintura No quadril Também vou aumentar Esse mesmo Esse mesmo valor Aqui Né Ó Não sei Não é É Isto Aí eu desci tudo daqui Ó Em linha reta Vou mostrar para vocês Quantos que deu aqui embaixo Aqui embaixo Ele vai dar Seis centímetros a mais Mais seis Então ele vem reto Ó Perceberam como ele fica? Fica bem legal Bem interessante, né? Aqui ele pode descer mais Se você achar interessante também Porque aqui ele vai pegar Eu gosto mais próximo da cintura Eu vou descer mais Em relação aqui Treze centímetros, ó Eu vou descer ele aqui, ó Um pouco mais Para vocês terem uma ideia Esse acabo Esse aqui não vai valer Só para vocês serem Entenderem bem Certo? Aqui vai ser colocada A nossa faixa Né? Que é a A faixa fica Ao gosto de vocês Vocês decidem Aqui ela está com Sete Ela vai dar catorze O comprimento dela Em média Setenta centímetros Para poder dar nessa Ela vai vir para cá, né? Que vai amarrar atrás Nessa aqui É, aqui ficou mais Aqui que aqui Ela fica mais interessante Ok? Saindo daqui Agora, ó Eu vou pegar O meio da frente Vinte Vinte Quatro Doze O meio da frente Vou descer Oito centímetros Vou trazer essa linha Aqui Seria a forma de um polete, né? Que ele tem Ó E essa linha Aqui Também Ó Levamos ela Podemos sair ela aqui Como podemos sair um pouquinho Mais embaixo Vou dizer quantos centímetros Deu aqui Dois centímetros Abaixo da linha da cintura Ok? Ó Perceberam as alterações Aqui? Aqui vai encaixar A faixa de Da traseira, né? Aqui vai a faixa de cima Esse aqui Na parte de saia, ó Ele vai ficar com dobra aqui Né? Esse aqui Você sobrepõe ele Ele vai ficar mais interessante Eu vou Daí depois Recortar ele Para vocês terem uma ideia Deixa eu dar uma medidinha Quanto que nós faríamos de alça Essa alça aqui Aqui de cima Ela pode ir tanto Atrás e vir Prender aqui Em X Nas costas Como só amarrar no pescoço É opcional Eu vou desenhar ela Com tamanho Para prender ela Nas laterais Acho que fica mais legal Ó Ela com 66 cm 5 por 65 5 daí Ela vai dar 10 por 66 Porque aqui tem 5 Ela duplica, né? Aqui tem 5 Ela duplica Então Ela vai dar a faixa Aqui, ó Esse aqui é o valor da faixa Certo? Ó aqui Legal, entenderam? É bem simples, né? Aqui se for Lembrando De um modelito masculino Você pode Desenhar um Bolsinho Ó Fica interessante, ó É opcional Um bolsinho aqui, ó Né? Vou recortar ele Para vocês terem uma ideia De como ele vai ficar Porque aqui, ó Ele vai ter que Nós vamos ter que mudar Ali um detalhezinho Para vocês terem Aí aqui você vem com ela e sobrepõe sobre a parte principal dela. É assim que ela vai ficar a metade dela, tá? Aqui daí ela sobrepõe e daí você costura em cima. A saia tem que vir até aqui, crianças, ó. Eu vou só copiar ela pra separar ela pra vocês entenderem, tá? Só pra replicar ela, né? Já fiz errado. Vamos fazer de novo aqui. Ela tem que vir até aqui. Vou cortar um pouquinho mais porque eu vou botar por cima e vou colar. Ó, agora sim eu vou cortar e vou separar a blusa. Daí eu só sobreponho aquilo ali na saia pra vocês entenderem bem. E aí . . . . . . Opa, agora olha aqui Tá escrito pra você fazer com dobra Você tira a saia inteira Depois você vem com a parte de cima já pronta E só coloca por cima É mais fácil do que você emendar ele assim Daí fica até um acabamento mais bonito aqui Certo? E ele vai sobrepor aqui Ele vai ficar um em cima do outro Eu quero tirar porque eu quero mostrar pra vocês também Esse detalhe ali Eu devia tirar do outro igual Eu quero repetir só pra vocês verem Que é simples de fazer Não é complicado não Então meninas Enquanto estão aí acompanhando Curte e compartilha Esse avental De uma maneira geral Todos os aventais que eu faço Eu gosto de fazer Eu gosto de fazer ele esforrado É mais fácil do desacabamento E a gente gosta de um avental mais estruturado também De repente você faz a montagem normal Depois você farra ele Com um tecidozinho um pouco mais simples De repente um tricolinho Um algodão Depende de onde e pra que você tá fazendo Na coleção desses Eu tenho um que eu quero ensinar Dar a dica pra vocês Muito bonito ainda Às vezes eu quero montar Olha só Eu refi só pra vocês entenderem Que é assim que ele vai ficar Olha que louco Bonito Tá me desabilhada Olha que doido Vai ficar assim a frente dele Certo? E a saia Colocada aqui pra baixo Faz isso aqui de uma cor O outro de outro Encaixa as faixas Aqui nas laterais Aqui em cima Detalhe Se você for forrar Encaixa a faixa Entre o forro e a peça Fica muito bonito Ó Acho que é bem assim mesmo Certo meninas? Vamos curtir Compartilhar lá Montem ele Mandem pra nós Tinha alguém no grupo Pedindo esse molde O Jean pediu Como fazer esse molde Jean parte até de uma camiseta Se for preciso Ok? Obrigadão Tchau, tchau